Olá, queridos amigos. Após o contraste entre os recabitas e a nação de Judá, veio novamente a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Desta vez, ele deveria escrever em um rolo as palavras que o Senhor havia anunciado contra Israel e contra Judá, desde os dias do rei Josias até aquele momento. O profeta obedece, mas por estar aprisionado, Jeremias ordena que Baruque escreva no rolo. Para encorajar a nação de Judá a arrepender-se, Deus desejou que Jeremias escrevesse todas as palavras que lhe tinha dito. Trata-se aqui o que chamamos de inspiração, o trabalho miraculoso do Espírito Santo por meio de um escritor humano. A inspiração não é um tipo de ditado divino, como se Deus ignorasse completamente o escritor. Pelo contrário, sem fazer de Jeremias um copista, Deus inspirou o profeta, este ditou as palavras a Baruque, o seu escriba, que transcreveu para o rolo, como diz o verso 4. O verso 8 nos diz que Baruque fez tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias. Ao terminar de escrever, o escriba leu as palavras na casa do Senhor e diante do povo. Micaías, neto de Safã, ao ouvir as palavras do rolo, foi ter com os príncipes. E, novamente, Baruque leu na presença deles o que estava no rolo. Ao ouvirem as palavras que Baruque lia, atemorizaram-se e decidiram anunciar ao rei todas aquelas palavras. O que vemos até aqui é uma semelhança com o segundo reis 22. Esses capítulos estão intimamente ligados. Contudo, o fim das histórias é diferente. Ao lerem as palavras do rolo para o rei, para o rei Joaquim, ele corta o livro com seu canivete e lança as folhas do rolo no fogo para ser consumido. O que mais assusta é que não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei e nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Diz o verso 24. Ao olharmos segundo reis 22, perceberemos um paralelo importante. Josias é o rei que, neste contexto, está ouvindo as palavras do livro proferidas por Safã. E o curioso é que Josias é pai de Joaquim. Ao terminar de ouvir as palavras do livro, Josias rasga as suas vestes em sinal de tristeza e conclama ao povo que jejuasse, que destruísse os altares de idolatria e que buscassem ao Senhor. Um reavivamento e uma reforma aconteceu. Joaquim, porém, rasga o livro, não as vestes, e joga no fogo o livro para ser destruído. O mesmo Deus que dá a palavra tem poder para protegê-la. O rei tentou destruir a palavra, mas acabou destruído por ela. Versos 30 e 31. Se o rei e seus servos tivessem temido e obedecido a palavra, teriam salvado a nação do sofrimento, da ruína, mas preferiram seguir seus próprios caminhos, preferiram ignorar a voz de Deus. Permaneça e ande ao lado da palavra. Ela é o mapa que nos mostra o verdadeiro tesouro, a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Benção para você no dia de hoje. O que é 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 o que é. Amém.